Música Boa tarde, canal da Kikinha Queira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um aqui na Tumon, muito fofinho. Hoje nós vamos aprender a fazer moldurinhas de resina. Gente, trabalho feito de juta, ele é muito, fica assim, rústico, tipo vintage, lindo, 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 lindo. Vocês vão amar, eu tô apaixonada pelo resultado e eu vou tá colocando ele lá no meu quarto junto com o quadrinho, aquela moldura que nós fizemos também em resina, só que com flores, suculé de feltro. Tem o vídeo aqui no canal, confira. Já vai deixando o seu like, vai curtindo e compartilhando o seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais pra dar aquela força, aquela engajada aqui no canal, tá bom? Bora lá, vamos começar as nossas artes de hoje. Bom, meus amores, pra gente começar a fazer nossa moldura vintage, nós vamos precisar, é claro, da moldura. Ela tanto pode ser de madeira, plástico, gesso ou resina. Essa minha aqui, ela é de resina, eu já comprei assim pronta na loja de artesanato. E ela vem já com o ganchinho, que você tanto pode pendurar na horizontal como na vertical, tá? É super simples. Nós vamos precisar de um pedaço de EVA do tamanho da moldura, que vai ser colocado aqui atrás, tá? Depois, se sobrar, a gente corta a rebarbinha. E nós vamos precisar também de um pedaço de juta. É lógico que se você tiver aí um retalho, um tecido delicado, floral, que você queira fazer um estilo mais romântico, também pode ficar lindo. Mas é que o meu eu quero que fique bem rústico, tá? Aí nós vamos colar esse pedaço de juta com cola quente. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Pronto, pessoal. Tá pronto o fundo do nosso quadrinho. E aqui você pode colocar o que você quiser. Eu vou estar usando um estandarte também de resina do Espírito Santo. Também vou estar colando aqui com cola quente. Mas você pode colocar uma rosa artificial, dessas que você compra, pra colocar em vaso. Pode colocar de tecido, pode colocar o enfeite que você quiser. Eu fiz mais um desse daqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eles vão fazer parzinho, com aquele porta-retrato de suculeia, que eu fiz, que tem um vídeo aqui no canal, tá? Aqui nesse espaço aqui, nós enchemos de suculeias, de feltro. Confere esse vídeo que vale a pena. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto